Como é que é Balthears? Aqui com o Balthears, é rico fazeres, meus amores, bem-vindos a mais um episódio, a mais uma parte, aliás, a primeira parte do quinto episódio de Taskmaster. Obrigado pela tua companhia, espero que o episódio passado já esteja como deve ser, eu ainda não vi, estou a gravar este logo a seguir ao anterior. Mudámos de player, espero que não tenham vestido os problemas de imagem que tivemos nos anteriores, e por isso, hoje vamos colocar nova meta de likes, que está na tua mão. Então, imagina, 1713 likes, eu acho que tu consegues, olha lá para baixo, para o canto inferior direito, se ainda não estiverem 1713 likes, vai-lhe a deixar o teu. Obrigado pelo teu apoio, vem tudo aí para mais um episódio de Taskmaster! Então, basta os palmeiros! Como é que é, meu? Manuel Marques! É Manuel Marques, acho que é o PSB, vamos, é, acho que é Manuel Marques, é, não é? Muito boa noite, eu sou o Vasco Falmeirinho Boa noite, Vasco, como é que estás? Bem Que junta em televisão todos os ingredientes necessários De um blockbuster de Hollywood Temos o heroísmo do ser humano Que vimos, por exemplo, em assalto ao arranha-céus Também temos o vício em adrenalina Que vimos, por exemplo, em Fast and Furious Olha a tua coluna de que chamamos hoje Que vimos, por exemplo, em 50 sombras de Ray Hoje, juntamos novamente 5 jogadores Que vão dar tudo por tudo para vencer o programa de hoje E 4 desses jogadores O nosso belo elenco fixo Tenta também acumular mais pontinhos Na corrida ao troféu Que toda a gente sonha levar para casa E depois, é verdade O troféu do Massa aos Passos Querem levar isto para casa E quando chegarem a casa vão apenas perguntar E o que raio faço eu agora a isto? Malta, isto servirá para vocês um dia Recordarem um dos meses mais assaltos da vossa carreira Ou então é um bonito pisapapéis Muita coisa pode acontecer Como sempre ao meu lado Um homem que no fundo é como o mosteiro dos Jerónimos É património Há muita gente que lhe tira fotos E de vez em quando é preciso limpá-lo É o Nuno Markle! Nuno Markle! Nuno Markle, a pergunta que eu tenho para ti hoje é a seguinte Como é que tu estás? Olha, estou bem, obrigado Estive no meu camarim Na companhia de um grupo de simpáticas strippers Oi! Desculpa Strippers? Sim, pois Aconteceu uma table dance e tudo Pera, pera, pera Table dance com strippers? O que é que se passou? Ah, pois Ah, pois Infelizmente creio que elas não gostaram Porque assim que eu subi para a mesa e comecei a dançar Foram imediatamente embora Vamos às apresentações dos nossos Que porra é esta que está aqui? Começamos por uma atriz Que há anos decidiu ir para a Austrália Fazer uma viagem de 16 mil quilómetros 16 mil quilómetros Curiosamente É também essa distância que alcança quando grita Marco! É Inês a Esperança! Marco! Ao lado da Inês Um humorista que pensa em muitas piadas Quando está na casa de banho Um sítio onde, segundo o próprio Estão apenas ele e Deus Deus já reagiu Dizendo que por amor de mim próprio Há coisas que eu prefiro não ver É o Gilmário Baird Gilmário Baird Stilton Ao lado do Gilmário Uma atriz maravilhosa Que recentemente deu uma entrevista Em que o título era Eu ficaria a fazer o programa Até o final do ano Eu li a entrevista E percebi que Ela gosta do que faz Ela gosta de coisas novas E que ela não estava a falar do Taskmaster É a Jessica Taíba É a Jessica Taíba Viva Deus Jéssica Jéssica Depois da Jéssica Um cantor dos maiores em Portugal Que diz que adora o seu público Que vai dos dois aos 92 anos Má notícia para a dona Elizabeth Silva de Vila Real Que fez ontem 93 Dói, mas desde ontem Que o Toy já não liga nenhuma Um aplauso para a Toy Que o Toy Que o Toy Temos pena Sempre giro, meu Os fatos estão de início Que dado tem? 93 Vá-se embora E finalizamos este quinteto Com o nosso convidado de hoje Ele é ator E já confessou que Às vezes no trânsito É impulsivo E depois fica arrependido Aliás Ele nos bastidores disse-me Que quer aproveitar Para pedir desculpa Às 347 pessoas E respectivas mães Que ele insultou hoje No caminho para o Taskmaster É o Manel Marques Manel Marques Vá-se aquela palhaçada Com os Manel também Bem-vindos a todos E já agora Não me levei mal Um abraço especial Aqui para o meu querido Manel Manel Não vai acertar este convite Vai ser muito giro Começamos O Taskmaster vendo o TPC Dos nossos 5 jogadores Sim, eles têm sempre Um trabalho de casa Que depois leva nota e tudo Não tiveram que fazer uma composição O que é que será Que eles trouxeram hoje? Não senhor Não tiveram que fazer isso Tiveram apenas que trazer um objeto Que cumprisse um pequeno requisito Um único requisito Mas o objetivo é sempre Impressionar o Taskmaster Pois bem Eles foram desafiados A trazer a coisa mais assustadora Ao Taskmaster Que tem em casa Desde à espera Eu quero um susto O que é que trouxeste? Trouxe uma baratinha Uma baratinha? Sim Mas... Sim A minha casa tem baratas Estás com uma parada de baratas, é? Não, é a minha casa É a tua casa? Sim É como se fossem os cães dela Chega ao verão Vêm as baratas Chega ao inverno A casa também nós aquecemos E vem as baratas Portanto nós temos sempre muitas baratas Já te habituaste a elas ou não? Não Continua a ser assustadora É uma casa de rua É normal que tem baratas em casa, Inês Dá uma barata Sim, ok Um aplauso para a barata da Inês Obrigado Do nada tem baratas em casa, Inês Só salientar o facto Quem ganhar o Taskmaster de hoje Leva tudo para casa Inclusive a barata da Inês Não há questão nenhuma Gilmário Vema Tu trouxeste o quê? Bem, eu trouxe algo Que normalmente eu utilizo Para fazer com que os meus filhos Façam alguma coisa Não é? Cumpram sem reclamarem Eu sei que é bastante assustador Assustam os seus filhos Assustam os meus filhos E qualquer pessoa que me vê Atirar Atirar? Calma, calma, calma O que é que Gilmário Vema trouxe? Quem é que Gilmário? Oh, shit É uma dentadura, não é? É uma dentadura Exato, que eu uso para um personagem Que faço E é horrível Até eu se meter E passar pelo espelho Sem querer Posso assustar Ok Diz uma coisa Tu assustas os teus filhos Pondo a dentadura Tipo ameaçando-os Tipo os meus filhos A meter A minha mulher a atirar Porque aquilo sai com a barba Obrigado, obrigado O aplauso para a dentadura Do Gilmário Vema É a mesma gente Jéssica Ataíba O que será que a nossa Jéssiquinha trouxe? Também ou não? Trouxe Quem ganhar pode ir lá buscar E eu até agradeço Porquê? Porque eu quando... É pesada? É muito pesada Quando eu comprei... Quer dizer, eu acho que sim Eu quando comprei a minha casa Este brinde vinha incluído Podes ver? Mas tem muito assustador Diz uma coisa Não, não Calma, calma Isto tem muito assustador Isto é assim, deste tamanho Ok Ali é o meu quarto E eu vejo À noite Isto faz sombra E de repente Tenho um menino Um menino ali Jéssica É uma pedra Que está ali tolada Mas é de ser cascais, não? Que está com aquele olhar de cascais Ah, tu É que ia Portanto, um aplauso para a Jéssica E para a subversão de Chucky Chucky Pode ser O Chuckyzinho Chuckyzinho de cascais Trouxe você Para o Taskmaster Eu acho que o mais assustador Uma foto dele É um divórcio Ah, meu Deus É muito assustador Trouxeste a tua ex-mulher Trouxe um casal Um casal de nós Para simbolizar Aquilo que eu não quero Que me volte a acontecer Que é voltar a casar Já casei duas vezes Já chega E portanto, eu espero Que este casamento Seja eterno Ok Além de amar a minha mulher É Não quer casar outra vez mesmo Não quer mesmo É assustador Manuel Marques Olha, eu trouxe Porquê? Algum motivo especial? Não, pronto É que eu não casei Mas é uma coisa Com que a minha filha Me assusta Que é um brinquedo Que, se ao ver, Se chama Pop Que é a prova Em como a sociedade Está a enlouquecer Ah, sim Isto é uma coisa Assustadora Isto é assustador De ridículo Não é esse pop-its Mas isto serve para quê? É os pop-its Não é isto A pôr para o lado e para o outro É uma moda firme Uma moda firme Era mais engraçado O fidget spinner O fidget spinner Era muito mais louco Do que esta porra Volto a salientar Quem ganhar a edição de hoje Leva para casa Então A barata da Inês A dentadura do Gilmário Aquela estátua Que tem que ir a tua casa Buscar Porque aquilo é muito pesado Pois Leva também Os bonecos do bolo de noiva Do toy E também os pop-its Do Manel Marques Vamos lá pontuar isto Eu vou dar Um pontinho Manel não me leves a mal Aos pop-its Vou dar Dois pontinhos Aos bonecos do bolo de noiva do toy Porque para mim aquilo é amor Meu querido É amor E tu estás muito apaixonado Que eu sei Ainda bem que estás Agarra essa mulher Até morrer Vou dar Três pontos A barata da Inês Aquilo não é Para lá a gente fazer Come on É uma baratinha Vai lá Come on Pronto Até era fofinha Se caras até se chamava Amélia Vamos aos quatro pontos Que vou dar à dentadura Do Gilmário Cinco pontos Para a estátua A testadora Da Jéssica Ataíde Olha No entanto A Jéssica Que bom cinco pontos Mas isso quer dizer Que estou à frente E que vou ganhar isto Boas Eu não quero aquela estafa Nuno Isso quer dizer então Que em termos de classificação Como é que estamos Nesta altura do campeonato Vamos olhar para a tabela Ora bem À frente vai a Jéssica Com cinco pontos Atrás dela O Gilmário com quatro A Inês com três E o nosso convidado especial Manoel Marques Até ao momento Vai em última Atenção Está em última Está com uma aplausse De se o senhor Vou ganhar isto Está em genial É Boa na vez É para a primeira prova Que eu estou curioso O que é que será Hoje a primeira prova É a pergunta 3, 2, 1 Olha aqui a próxima tarefa Bom Vasco Esta é aquela tarefa Que tu imaginaste Depois de teres visto Na RTP Memória Aquele jogo clássico Do passeio dos alegres Do Júlio Isidro É Enfiar o maior número De pessoas no mini Certo Isso meus amigos Não vão fazer isto Vão Tralha Tralha E um caixote Ui Tralha e um caixote Manoel O que é que estás? Como vai isso? Então Vamos ao lixo Então Coloca exatamente 50 coisas Diferentes Neste caixote Ui Venço mais rápido O tempo a que cabe Diferentes Cuidado com diferentes Armadilhos diferentes Gais 50 coisas Diferentes Neste caixote O tempo Começa Quando Marco Te tocar no ombro Agora Faça-te Eu curto Quando ela faz Estas horas curtidas 50 50 diferentes Bora Como a pessoa Até já é de uma certa idade Eu ainda estou aqui a pensar Não sei Estou a pensar Estou a pensar Que 50 coisas É que eu ainda vou meter Tu és mais rápido que eu Isto pode prolongar-se para sempre Com certeza O problema não é só rapididade É também O volume do corpo Isso não é 50 coisas 50 coisas Ela é que eu Tira só a rir Uma certa idade Não sei Eu sei É pá Agora tem que Saber ainda Como é que A população 50 coisas Acho que isto requer Alguma estratégia Tiraram tudo Ali de dentro Estás a adorar isto Ai, então Quero pensar 50 coisas 50 coisas Se querem que marca Emagreça Avisem Está tudo a fazer É beber a merda A barco Sabia com isso O tempo começa Quando o Markle Te tocar no ombro É agora mesmo 50, agora Mete a folha Onde é que ele vai? Onde é que ele vai, maluco? Impressão minha Ou o Manuel Marques Lembrou-se de repente Tinha gravações Do Festa é Festa E foi-se embora Levando com ele O meu precioso caixote A questão A questão para onde foi Manel Marques É de facto uma boa questão A resposta Eu vou-te dar Daqui a nada Primeiro temos A Inês O Toy E a Jéssica A colocarem Exatamente 50 coisas diferentes Naquele caixote Uma prova Que só ficaria concluída Com a frase É muito importante isto Sim Só ficaria concluída Com a frase Coloquei exatamente 50 coisas diferentes Neste caixote E há o que dizer, Markle E eu pedi Pedi isso Ao meu braço direito Sim Que tu foste muito rigoroso Nessa parte Vasco Ai, eu nem que disse a frase Que gira Do meio está ali Entre Correia da Silva E Lubato Carreia lá no botão Vamos a isso Dois Dez Quatro Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Ui, já solto uma bola ali Quinze Seis Dezessete Vinte Vinte Nove Vinte 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 e um Vinte e dois Vintos Vinte Quatro Vinte e cinco Vinte e seis Vinte e sete Vinte e oito Vinte e nove Trinta Trinta e um Trinta e dois Trinta e três Trinta e quatro Trinta e cinco Trinta e seis Trinta e sete 38, uma bolinha de tênis, 39, papel higiênico, 40. 41, 42. 43, 44. Um balde de praia, 45. 46, 47. 48. 49. Este ia fazer 50, mas faz a caneta. 50. Ainda não está acabada a prova. Porquê? Como assim? Coloquei exatamente 50 coisas diferentes neste caixote. Está-lhe lá para dentro? Agora vais-te a contar as coisas. Será que estão 50 coisas? Estiveram sempre em controle da situação. O que é que não achaste isso? Eu achei que tiveram... Cheia, cheia. Sabem contar até 50? Sabem contar? Ficas surpreendido. Olha, mas alguém pensou quando o Toy tirou o cinto... Eles vão falhar de certeza. É muito objeto para não falhar. Uma conta qualquer. Ou para não pôr repetido. Não, porque não era o objeto 50. E eu já pensei, pronto, cinto 47, calças 48, boxas 49 e quizá o que é que será o 50, não é? Pois está. E em termos de contagem, como é que a coisa ocorreu? Queres saber? Quero, claro. A Inês introduziu no caixote 53 objetos. Olha. Passou a ver e disse o jogo, cara. Digo, fiz o que contasse 50 objetos. E não repetir. E colocou exatamente 50 coisas. Olha. Perdão-me aos tempos. Olha, e o Toy? O que se passou com o Toy é quase um novo tipo de filosofia. Então? Temos que analisar, temos que pensar, temos que refletir sobre isto. Ele colocou 50 coisas, mas, por exemplo, pedras iguais contam como objetos diferentes, porque a prova falava em 50 objetos, mas só em pedras. Ele tem muita coisa. Ou seja, fazendo as contas, o Toy, dentro do caixote, introduziu mais de 150 objetos. Ok, obrigado, Toy. Ui! Quem segue no Marcos? Bom, segue-se Gilmário Vemba. Como assim, velho? Um homem que não seguiu um conselho que tu dás muitas vezes no Joker. Como assim? No Joker, como assim? Leiam sempre muito bem... O enunciado da pergunta. O enunciado da pergunta. Digo isso muitas vezes. É fundamental ler as palavrinhas todas. Deixa para aí. Diferentes, não é? Gilmário Vemba caiu na armadilha. Que nem um patinho... Estava mais preocupado a fechica que para ter só a prova. 50 coisas? Certo. 50 coisas? Já vou. Um, dois, três, quatro... Foi o pior que eu. Eu falei logo no início da prova, galera. Oito, nove... Gostas do patinho, Marcos? Coloquei exatamente... Há um problema, não há? Eu não quis dizer porque estavas me mentiras, Marcos. Pena. Mas... Talvez possas aproveitar um. Um. Presta-me só a tua... A tua caneta. A caneta. Essa coisa de fazer compras... Tu, às vezes, acaba sempre esquecendo. O que é que já levou, o que é que não levou. Pode. Vai demorar a pancarada. Vai demorar a pancarada. Vai demorar a pancarada. Bem-vindo. Coloquei exatamente 50 coisas diferentes neste caixote. . 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 Ó Gilmário, o silêncio que eu ouvi ali, eu quero que agora ponhas em palavras. Quando tu percebeste que aqueles 50 objetos eram rigorosamente iguais uns aos outros, o que é que te passou pela cabeça? Fiz merda. O pior ainda, as pessoas tentaram-me convencer de que não, olha, não precisa tirar todos os patos, esses patos não são diferentes, não, não, não são iguais. São, 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 sim senhor. Mas depois adotaste a postura exatamente radicalmente, ao contrário, que foi listinha, apontar tudo. Não quero bolas iguais, não quero nenhum patinho mais na minha vida. Usaste um patinho. Usei um patinho para a família não se sentir mal. Claro, claro, óbvio. Usaste os patinhos, os outros 49 ficaram ali a olhar para o seu. E, Marco, pergunto-teu, quantos objetos no total é que Gilmário Weber conseguiu colocar no caixote? O Gilmário conseguiu 50 objetos! Olha, certinho! Agora o que vai fazer a diferença é o tempo, não é, guys? E com isto, Marco, já só falta o nosso último concorrente, o nosso convidado. Certo. Antes de lançar as imagens, eu gostaria de deixar aqui uma pergunta. Sim. Imagina que o incrível Hulk e o homem elástico tinham um filho, ok, que sofria um pouco de amnésia. Não sabe quantos pôs. Vai pôr merdas e depois esquece o que é que pôs e quantos pôs. Não vai pôr isto. Ok. Pior. Nem conta. Deve ter mais 100 certeza, né? Tá? Tá ok. Pior que elas esteja pesado? Está claro, está claro ali o homem elástico. Ai, a cú, carásse. Ahahahahahah! Está tudo? Está, está tudo. Falta nada? Queres ver também? Não, não, não. É o maluco do caralho. Acho que ainda não é isso. Não é isso, não é isso. Vai acontecer isto. Acaba quando disser... Coloquei exatamente cinquenta coisas diferentes neste caixote. Agora? Agora sim. Agora sim. Obrigado. Nada, nada. Obrigado mais. Ai, oh, cato! Ai, oh, cato! Exatamente cinquenta coisas. Estão exatamente cinquenta coisas aí dentro. Opa! Desculpa. Eu reiniciei. Uma. Duas. Três, quatro, cinco. São diferentes. São diferentes, confirmam. Cinco. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Olha a quarta. Trinta e dois. Trinta e nove. Olha esta suja. Quarenta e oito. Agora uma mola partida também. Não. Só a mola. Só esta molinha. Pois, 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 pois. Quarenta e nove. Isto não pensa. Vais ter que dizer a... Aqui. A frase. Qual a frase? Qual a frase? O que é que termina? Ah, terminei a prova e coloquei exatamente cinquenta coisas, objetos, dentro deste bidon. A frase está toda a embaralhar. Como é essa a frase? Deste caixote. Não, não é, não é. A carta agora está lá dentro. Está lá dentro da carta. Claro. Que estifício. Como é que é a frase? Aiii... Ah, ele ganhou o maior. Está tudo partido. Está tudo arrebentado. Mas pela pena. Imagina que eu sou. Eu represento os objetos. Ok, ok. Ok? Ai, que carasso. Coloquei exatamente 50 objetos dentro desta caixa. Estão-me a dizer que não se pode aceitar isto assim? Oh, que carasso, pá. Mas agora não vou contar, está bem? Sim, sim. Neste carro. Este gajo é um parvo de carasso, velho. Foda-se. Ok. Exatamente 50 coisas diferentes neste caixote. Pronto. Para uma superada. Penso que agora é questão de se contar. Agora me dá conta. Carasso. Se estiverem 50, irei correr à volta da piscina em cuecas. Maravilhoso. Ele sabe onde está, Zé. Que embaralhada, velho. Que embaralhada, velho. Antes de mais, se estiverem 50 objetos... Se estiverem 50 vais correr à volta da piscina só em cuecas. Sim, sim. É uma promessa que fazes aqui agora? É. Ok. É. Quer tanto que esteja em 50. E ele sabe que não está, não é? Eu estou cansado só de ver. Também eu? Estou cansado só de ver. E como é que numa prova que é só simplesmente mete 50 coisas num caixote este homem quase morreu? Não, por não ter lido bem o enunciado. Ai, partiu. Saber é todo este. Eu dei tudo. Mudou-se. Mudou-se. Quando entrei foi na leitura. Eu só estava a pensar em que parte da carta é que estava escrito incluindo tu. Não, 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 não. Não, não, não. Lá a força que queria-se pôr lá. Eu sou um objeto. Eu sou um objeto público. Olha, quantos objetos é que o Manel fez? E tu sabes? Tu sabes. Ora bem, o Manel pôs 50, só que para além de 50 pôs mais 10. Portanto, 60 objetos. 60. 60. 60. 60 objetos. 60 objetos. Já não irei correr nu à volta da piscina. Pois é. Meu caro, supostamente, agora se há parte em que eu analisaria aos tempos e quem é que pôs os objetos mais e a menos depois dava pontos. No entanto, esta foi apenas a primeira parte da tarefa. Foi sim senhor. Digamos que aquilo que eles fizeram na primeira parte foi, digamos que a matéria-prima para a aula de educação visual que se seguiu. Olha que coisa linda. Não estava terminado. Eu não sabia. É, não é? É. É de familiar. É. Há algum momento eu estava ali a recolher as coisas e pensei assim, eu vou usar isso mais tarde. És um visionário. Estou comovido. E saudades. Saudades. Usando todos os itens sobre este tapete. Criou o melhor retrato do Markle. Tão bom. Tem 10 minutos. O tempo começa. É agora. Que dourada, zé. Neste momento estou a fazer a barba. Ok. Eu acho que isto se parece muito com o cabelo de Mark. Isto é o nariz. Agora vou fazer as sobrancelhas. Isto é um olho. Isto é outro olho. Isto é a tua cara. E aqui dizem que tens o cabelo mais comprido. E aqui está o elástico. Para o carrapito. O que é que preferes, Mark? O nariz de palhaço. Mas com o palhaço é melhor, tipo... Está mais de acordo. Não estás ofendido? Até a cor é parecida. Não, não. Estou encantado. Os teus olhos. Cabelo está aqui. Meteu um chapeuzinho. De lado, não é? Para o estilo. Sim, sim. Para o gancho estilo. Estou a tentar reconhecerme. Olha, não estás mal. Este é o teu corpo. Aqui. Eu não sei se tu és um homem de... De grandes proporções. Isto é uma perna ou é um... A minha ideia é outra. Não estava a pensar em perna. Obrigado, irmão. Vou querer-te com o nariz maior. Vou-te pôr só aqui mais uns pelos aqui. Quase minutos e meio. Ai, caraças. Não tenho braços para ti. Afinal das contas, fazer aqui duas pernas. Ah. Ainda bem que eu pus a fita no balde. Era o destino a escrever. Olha! Olha! Não estou a utilizar tudo, mas está bonito. Estou tão eu. De certa forma estou com o ouvido. Estás? Revejo-me completamente. Eu também. Também te revejo aqui. Portanto, aquela primeira parte da tarefa era pegar em tudo o que fosse possível matéria-prima, não é? E depois fazer arte. Tente como inspiração. Isto está a Donis. Quem? Quem? A Donis? Eu agora vou ter que avaliar. Certo. Os desenhos, os teus retratos feitos por estes cinco magníficos. Durum no marco. Olha, a Inês e o Manel não estão maus, velho! Então, a cara é o coração. Pois tens ali a boca, não é? Que se vê bem o nariz. Olha, Jéssica, que caos, velho! Ok, já percebi. O cabelo e o chapéu. O Gil Mário fez uma abordagem um bocadinho mais, vou chamar-lhe um bocadinho mais, sei lá, infantil, não é? Um bocadinho mais desenho de miúdo. Vê-se bem ali. Sim, mas é... Ele joga tênis, tipo, e numa posição bastante atlética. É que é uma coisa que o Vasco sabe que ele joga bem. É verdade. Este homem joga tênis. O Toy também fez uma coisinha também usando tudo o que estava à sua disposição. O Manel fez uma coisa extraordinária. Uau! Vejo claramente. Vejo perfeitamente o Marco. E a Inês também. Ali apostou na barba do Marco. É, os dois? Mas não usaram tudo. Essa é uma boa pergunta, Jéssica. Ora está! Ora está! É que estão exatamente a essa. Ora está! Marco, quem é que usou e quem é que não usou tudo? Apenas duas pessoas usaram os objetos todos. Uhum. Essas pessoas foram a Jéssica e o Toy. E o Toy. Apesar dos outros estarem muito parecidos, não usaram porra nenhuma. A Inês... Caralho, mas o do Manel estava a dar louco. Vou dar três pontos ao Manel. Porquê? Vou dar um bocadinho menos. Primeiro porque o Manel claramente foi aquele que fez um desenho mais parecido com o Marco. O meu está igualzinho. Não me faças levantar, é que eu tenho muita coisa escondida aqui atrás. Mas eu tive duas de Belas Artes. Ok. Empata-nos. E tem mais coisas. Eu que tenho. Comparando. Ele dá uma forma espetacular, o Manel. Espeitacular. Mas Tito estava ali na fita-cola. Pá, na fita-cola também ele andava ali a dar forma. Não, não. Agora vou dizer outra coisa. Porquê é que não usaste a fita-cola? Eu usei para dar uma delineada do rosto, mas o resto usei mais coisas. Não, mas usou, mas... Ele deve ter usado o quê? Cinco objetos? Não sei. Mais, mais. Pernapau. Eu nunca na minha vida me senti tão importante. Agarra o momento, meu querido. Agarra o momento. Ok. Vou dar quatro pontos ao Toy e cinco pontos à Jéssica. Está feito. Sim, senhor. Bora lá. Vamos. A Jéssica vai para ajudar toda ela para casa que ela não queria, guys. Vamos a isso. E a classificação para o nosso ecrã. Ora, neste momento, a Jéssica mantém-se à frente com 10... Carassas! A Jéssica vai lançadona, meu! E do Gilmario, ambos com 6... Carassas! Lançadões, meu! Lançadões, meu! Como é que será a próxima prova? Será prova de palco ou prova de... De que lado de casa? Brutal, meu! Brutal! Carassas! Gando de tareia esta prova, meu! Estou a sentir a Jéssica aqui com muita masóquia, não é? Não, não. Isto não vai durar muito. Pensei que dia que isto foi. Nuno, qual é que é a próxima tarefa que estes fofitos hoje? Fofitos hoje? Tiveram que pôr em prática. Bom, para quem acha que as nossas tarefas são demasiado pacatas, eis que agora temos nada mais nada menos do que... Paraquedas! Paraquedas? Paraquedas, guys. Como assim paraquedas? Paraquedas! Mas é só para o próximo episódio, amiguinhos. Obrigado pela vossa companhia. Não se esqueçam, meta de likes e a gente vê-se no próximo episódio. Fiquem bem, um abraço! Fui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma